ai chassos não, ta bom, vocês estão querendo brincar mesmo, né? vamos brincar eu gosto de brincar tô matando o Marcio, calma lá aqui ó Marcio, tô aqui pra cima aqui ó cadê? tô vendo ai pra cima, eee eee é nóis sou vizinho aqui cara igualzinho aqui em casa mesmo bicho o Marcio, fala cara, tá atirando de casa? não precisa nem sair de casa, tá atirando bandido tá doida pai, isso aqui é o quintal de casa muito bom só os prédinhos monstros prédinhos velho ó é maior real, você tá doida? pra um jogo de boss tá bom pra caraca é verdade ó cuidado que os alemão tá subindo a favela hein tudo carequinha hein skinhead matei o Juninho skinhead que isso pai ó ai 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 Eu brotei lá em baixo rapaz? Ai, a treta tá comendo lá. Os alemãs estão na beirada. Olha, olha pessoal, olha em meio aqui pra baixo, você vê o sinal que eu vou enviar. Cês tão vendo? Pera, não, não vou vendo não. Sinal? Nossa! Que isso bicho! Eu só ouvi o sinal. Uai, treta pura ali em. Ah, o carinha tá lá em baixo, não vai deixar você subir. Ah, mas vai sim senhor. Mais nada. Cê quer ver? Tamo aqui já na... Eu tô do lado da casa do Márcio aqui, não vou deixar. Eu tô só no bug aqui, ó. Tô só no bug. Ó cara, vem comigo, cara. Minha tia mora ali em frente ali, ó. Sua tia? É, cara. Coloquei no mapa, tipo, aonde os carinha tá. Se eu perceber no mapa, vai ter. Se olhar no mapa, vai ter. Tô ligado. É, assim que eu te matei. Eu tô vendo você subir na favela aqui. Matei. Eu matei com a... Que isso? Apoio aéreo chegou. Que apoio aéreo, cara? Eita bosta, que isso? Uia, rapaz. Hum, tem escadinha aqui nessa casa. Cuidado que minha tia mora ali em frente ali. Olha lá, cara. Olha lá pro retentor, cara. Vocês tinham visto isso? Aonde? A direita. Olha pra direita. Lá em cima. Ah é, pai. É porque tá muito bugado aqui. Tá dando pra ver se é ele ou não é não. Olha ele mesmo. Olha o sol, velho. Ô, Marcio, não tem que descer lá embaixo, cara. Eu não vou conseguir chegar aqui. O cara tá matando eles toda hora. É, vamo lá, vamo lá. Vamo descer. Vou pular daqui de cima. Pular daqui de cima. Que desfruto. Uuuu, cara. Ai. Você viu de onde eu pulei, cara? Quase o Super Saiyajin, carai. Que isso? Nossa, mãe do céu. Os dois estavam esperando ali, cara. Ai, Ana. O Juninho me matou. Vamo ver, cadê o Marcio? Marcio. Cuidado, eles estão ali. Cês tão ali. Não, naquele da Antradinha, né? Ah, mano. Vamo ver, cadê o Marcio? Nossa. Matou. Matou. Tá bom, velho. Mas cês querem brincar, né? Vamo brincar, hein? Eu gosto de brincar. É o que é essa, chassosa. Vai que eu voando. Vai eu voando. Ah, morri. É que é o Sniper, velho. Demi sermentes arrancou sua cabeça. Matei o Juninho. Matei o Mente e o Juninho me matou. Arranquei a cabeça. Cê não tá doido? Que arrancou a cabeça da onde? Cê é doido? Eu vou de novo. Eles tão atirando que nem louco. Queremos vengança. Esse quer ficar na viela ali, né? Matei o Juninho. Rapaz, a arma do Fernando parece que é uma bazuca. Tum-tum. 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 Aí entrou um pro nosso time aí, ó. Mais um? Pô, eu tinha que botar meu nick diferente, diferenciado. Eu ia botar o tiro de você pegando já. Eu ia botar o vá-lá xota. O que? Pá-lá xóta? Meu irmão, pulei na altura de uns 15 andar agora E não morreu, né? Faz parte Olha o ônibus que o Marcio ia pra escola Tem outro aqui É não, o meu é de turma Matei o Juninho Ah, eu ia matar ele Roubei a kill Roubei a kill, o garoto Tá vindo um... Ai Ah não Então vamos chegar lá no respaldo deles agora Esse cara lá na ponte caiu Vou lá no piso redentor pra eu camperar Vai na casa do Marcio que é a mais alta do morro Eu tô lá já, velho Eu vou em outro aqui Vai dar tiro aí na casa da minha tia não Tem um que tá cercado aí É quem que tá cercado Eu, 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 ajuda aqui Opa, vou tomar tiro Não morri ainda Foge daí, tem um cara na sua esquerda E o da direita tá parado Pois é, eu vou pegar o da direita Tô camperando aqui em cima de um Vou pegar nada, me matou Eles tão subindo, eles tão subindo Lá vem ele, lá vem ele É, vem Ah, eu vou É, vem Ferro, matei, matei Eu matei O carinha que nem é o carinha aquele do Prototype Sai voando Dos prédios Ele é imortal, cara, ele é ghost Muito louco Cadê, cês tão onde? Eu vou estar olhando aqui Eu tô em cima de uma casa do mal aqui Vou descer do Bomb Jump Tô matando mais que a fome na Somália Lá vem, lá vem É, vem Eu mato Matei Só camperando igual um bicho Cuidado quem tá subindo, tem um na esquerda e um na direita Ô, Marcio, eu tô perto de você Tô em cima Vou dar um tiro, ó O ruim é que aqui não mostra Tipo, no mapa Não mostra se ele tá Acima de estilo Eu tô vivo aqui, mas Calma aí, calma aí Tem um cara aí na sua frente Ô, Marcio, chega aí Aí, o cara tá aí nesse beco aí O cara tá nesse beco aqui, ó Mas ele tá lá do outro lado Tá não, ele tá aqui em cima, eu acho Vamos lá, vamos subir É mesmo, é mesmo, é mesmo, hein Que Jesus Eu quero ir lá, é seba Ele tá por aqui Vamos subir, se ele pular, nós mato Ali, a careca dele Cadê ele? Cadê ele? Eu vi a carequinha aí Ai, 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 morri Cadê? Ele aqui, ele aqui Matei, 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 matei Aonde tem ele, cara? Matei, cara Ele tava no andar de baixo? Tava aqui, ó No andar aqui, ó Eu passei por ele, não, viu? Ele atirou, não Ele atirou em você, rapaz Eu nem vi, cara Olha lá, ele tá morto Ah, tá morto Cara que tá Ah, parece que era outro cara Tem mais um estirado ali no chão Misterive É da Intel, esse cara Que piada você é? Ai, que graça, cara Ih, 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 ih Cruida, aí, 300 tiros na cabeça do cara Não morreu 6 mortes? Fernando morreu? Morri O, hum, bombe jump, velho Não morro Aí, falando, apoia aéreo, chegou Ó, apoia aéreo Ah, apoia, apoia Oi Cadê o outro cara? Ah, aqui Que que é isso? É um kit médico, cara Chegou, viu, apoia aéreo Ah, me matou Não vi o cara, não Juninho destruiu sua cabeça Coitado, hein Vai ficar sem cabeça Daqui a pouco Uma hora eu arranquei Você colocou de novo Daí Os caras tá falando É, colo com o Superboni É o jeito, né Eu improviso Fazer o que? Eu tô achando Do prédio aqui Olha o pulo Que odeio, bicho Merda Tem uma atrás aí, ó Matei, Juninho Já morreu Matei, Juninho Play Meu irmão, dá pra você subir Em milhões de lugares Isso aqui, hein Oi, que doideira Cara As casas são tão parecidas aqui Que eu perdi a casa do Marcio A minha aqui tem a laje na frente Batida Matou o cara lá Tem um cara paradão Cuidado que tem os caras Que ficam operando Que isso, morri Ah, que o personagem cansa Mas pula de um prédio De 15 andar e não morre Pô, pegar uma da hora agora Que isso Toma 3 tiros de sniper na cabeça E não morre É É loucão Ó o cara, ó o cara, ó o cara Matei Matei Só não tem nada Matou O Juninho Play Matar ele, Jesus Ô Marcio, que a mãe não tô torto Mas é, o boneco eu tô no torto Alô, cara, alô, cara Quem matou? Foi tu Eu estou na frente com 10 mortes, Jesus Como isso, cara? Que isso, cara? Não, tipo, você tem que comandar por terra normal Olha o polo, Jesus Meu Deus Nossa Mãe do céu Ia andar com o helicóptero dentro da água, né? É? Estou saltando mais que a chita Então você está bom no salto Quem tá aqui? O louco, que é isso, velho? O louco, meu Oh, velho, que camper Oh, meu, tá louco, cara Vou tentar pular naquela laje ali da frente, quer ver? Vamos ver se eu vou conseguir, calma aí Pula, eu quero ver, garoto Matei o Juninho também O vermelho está na frente com duas mortes Oh, caraca, consegui, bicho Olha lá O Márcio é muito pra cor, velho Atravessei de um lado pro outro, bicho Mas aqui não tá querendo, não Tá aceitando, não Mas desde os 5 anos pulando na sacada dos vizinhos Não tá aceitando, não Bugou Não tá aceitando Ele não aceitou, não, pular mais que ele, não Que isso, velho? Que tiro, hein, meu? Vai, desce lá pra você ver Eu tô descendo Então pode descer, Nicão Você vai levar tiro na bunda Que é essa, menino Menino Sou muito revoltado Ah, droga Matei Tô matando mais que travesti na 28 de vaso Tô matando mais que travesti na 28 de vaso